Com o seu Sebastião, a história vai ser bem diferente de ele. Mas você acha que ele vai reagir mal quando souber que nós duas estamos... Infelizmente, sim. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem uma cabeça antiga. Pra ele, não vai ser fácil aceitar que a filha não só não viva correndo atrás de rapazes, mas como também tá apaixonada por uma outra moça. Eu acho que também foi... Foi difícil, sabe? Não foi nada fácil pro meu pai. Eu imagino que ele deve estar digerindo a novidade até agora. Mas você sabe, eu entendo ele. Eu entendo porque eu mesma, a Dini, isso rejeitei essa possibilidade, né? Mas aí você me fez ver que a única maneira de ser feliz é se aceitando e ser esconder nada dos outros. Eu vou ser sincera com você, Dini, Fê. Não vai ser fácil. Muitas pessoas vão nos rejeitar por causa da nossa escolha. Sabe o que eu descobri? Que a amizade dessas pessoas que olham enviesado pra gente não vale a pena. Mas e o seu pai, Léo? Se ele nos rejeitar também, você vai achar que ele não vale a pena? Do jeito que eu sou apegada à minha família, se um deles me rejeitasse? Ainda mais meu pai, a quem eu amo tanto. Aí eu não sei. Eu não sei, Jennifer. Amanhã mesmo eu vou entregar este livro à cozinheira com uma recomendação expressa. Fazer todas as receitas, uma por dia. Ai, a comida dessa casa vai melhorar muito. E? E? Reclamando do passadinho, é? Não sei de passadinho nenhum, não. Tá bom, tá bom. Agora, honra seja feita, hein? As comidinhas servidas na festa eram de comer rezando. Ai, nem fala. Eu nunca pensei que noite de autógrafos assim de livro fosse tão legal. Eu amei. Negão, tá bom. Um sucesso, né, menina? Uma pena, né, João Manuel? E Jennifer saia assim tão cedo. Meu neto, eu tenho certeza. Fui pra esborda com a Regininha. É. E a Jennifer com a Eleonora. Olha aqui. Olha aqui. Eu dispenso esse tipo de comentário, tá legal? Mas eu falei nada demais, ué. Acho tão bonitinho as duas lá, sempre juntinhas. Ah, bonitinho porque você é uma irresponsável. Uma doidivanas. Doidivanas? Eu nem sei o que é doidivanas. Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom. É muito tarde pra gente ficar discutindo, né? Muito tarde. E? E o Jeová? Menina de Deus, sabe o que eu... Eu achei que ele ia roer a corda e ia aparecer lá na festa, assim, como nunca é nada, pra fazer as pazes com a do carro. Mas nada, o homem segurou a barra legal. O que será que tá acontecendo aí? Ah, pergunta pra ele. Ele tá ali no bar. É? Giovanni, acorda, Giovanni. Você não tem mais idade pra dormir no sofá. Vai ficar entrevado. Giovanni... Quem foi? Onde? Por quê? Cadê? Cadê? Ah! Dormi na sua cama, tá, Giovanni? Sua ninfa bebê já está lá lhe esperando. Sabe o que a sua neta me falou? O que? Ela disse que ama o Léo e que quer ficar junto com ele. O Léo? É. Léo. É esse o nome. O Léo? Então a Jennifer tem um namorado e a gente não sabia? Não sabia, mas certamente desconfiava. E quanto a Léo, aí eu tenho que fazer uma pequena correção, porque eu acho que eu troquei as bolas, se bem que bolas não é o caso, porque ela não pode me deixar pra lá. Bom, fazendo a correção, não é o Léo, e sim a Léo, que é o codinome da doutora. Ela prefere ser chamada assim. De Léo. Léo. Tá, quer dizer então que a Jennifer abriu o jogo com você? Abriu. Abriu e bateu um bolão. Ela me ganhou de 10 a 0, me arrasou, ela me deixou inteiramente estragado, troncho. Tanto que eu precisei recorrer aos serviços das gêmeas tailandesas pra desentortar. Gêmeas tailandesas? Que gêmeas são essas? Eu não tô entendendo, Giovanni. Você não tá entendendo porque você não é entendida como a sua neta. Enfim, deixa pra lá. É bom que a senhora comece a se acostumar com a coisa, porque eu também já estou me acostumando com a coisa. Porque as duas, a Léo e a Jennifer, elas decidiram que elas querem morar juntas. Talvez até mesmo se casar-se. E quem sabe um dia até terem um filho. Filho, Léo? Então você pensa nisso? E por que não? Não precisa ser biologicamente meu, nem da minha companheira. Mas eu sempre achei que um dia eu iria me dedicar a uma criança. Ai, Jennifer, eu vou adorar fazer isso. Eu sinto que eu tenho a maior vocação pra ser mãe. Tanto que eu já decidi, assim que eu tiver minha vida estabelecida, eu vou querer ter um filho. Ou pelo menos, vou querer adotar um. E então, minha sogra, a senhora que tem sempre uma resposta pronta na ponta da sua língua viperina, o que é que me diz de tudo isso? O que é que a senhora acha? Eu acho que... Depois de ouvir essa história absurda, eu não tenho condição de achar mais nada. Ou melhor, eu acho que eu vou dormir.